Fala Felinho! Tchugueda! Bom, eu vou ficar só com o som do fone Fiz uma engenhoca aqui novamente, fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Saudade de não fazer, inclusive Então eu joguei um fone aqui pra dentro Saindo aqui do fone, indo por fio até o final, lá atrás E aí eu mixo com o que tá aqui Fumei, anoitecendo Tudo no esquema Pra fazer aquele assunto de mantinho no roxo O fone tá apoiado no meu lábio em cima Então pode ser que fique aquela voz Então tá bom Você curte, tá certo? Lembrando que os boletos não podem passar o guidão Então como vê aqui Tá passando um pouco Então tem que tomar cuidado Os boletos não podem passar Falou, mestre! Não dá nem pra ver sua placa, então tá em ordem Mas também se desce também, eu não sou nada Não sou nenhum dedo duro Então não tem o que fazer Agora é o seguinte, vamos lá Bom, esse aqui é um assunto muito interessante Por quê? Eu estou indo até a HFW informática É, exatamente O computador não é o meu É o da Jô Travou E a solução é levar lá e resolver, entendeu? Então, meu parceiro Que além de tudo resolve mesmo De verdade E enquanto isso vocês estão pedindo Pô, vamos bater aquele papo e tal E não sei o quê Mas eu não sei se você vai ficar muito no... É, porque escuta Então a gente vai encerando aqui no meio da cidade Parece uma enceradeira Mas eu estou confortável Aliás, não abro mão dessa aqui Muito boa E aí vamos bater um papo, né? O primeiro papo que eu quero bater É o que está mais recente aqui no meu cérebro Que é o seguinte É... Cara, eu não sei o que está acontecendo Eu acho que eu estou falando mais rápido do que eu penso E agora está mais aflorado isso É... E aí eu estou dando umas dobradas nas palavras que está um luxo Está saindo meu... Eu acho que eu estou com síndrome do chinês Mas eu não consigo falar o R mais Complicado isso, né? Não sei se pode falar chinês também no vídeo Então já começa a ficar um pouco tenso o clima É... Dessa filmagem, né? Mas é o seguinte Eu... Fui para Guararema E aí... Eu estava lá com o controle de tração 2 Teve um filho que falou assim Pô, mas você está usando o 2 O que é melhor? O 2, 1 e tal Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês É que não existe uma regra no controle de tração Existe você ganhar a situação E ver o que vai ser melhor, né? Eu já estou com o pneu meio que no fim da vida Então... É... Diferente da corrida, né? Do MotoGP Que os caras começam com a controle de tração alto Para poupar pneu E vem desligando para a moto continuar fluindo Você não sabia dessa nota? É... Na rua a gente faz mais ou menos igual no meu caso, né? Eu estou deixando mais controle de tração Para conservar mais o pneu também Uma vez que ele já está no final E aí ele fica um pouco mais samba Ele está contente E para evitar qualquer deslize É melhor ter um controle de tração um pouco mais atuante Então o 1 e 2 Eles entregam uma boa pegada O 1 mais hardcore Então eu deixo o 1 quando o pneu está mais novo, né? E quando eu conheço mais o trajeto Por exemplo, o Romeiros é um lugar que eu conheço mais Vovó e tal Guararema foi a primeira vez que eu fui andar Então eu fiz umas 12 vezes lá Naquele percurso para poder decorar bem Criar umas referências Sério, louco Olha o que a gente tem aqui Olha aí É ele mesmo Está mostrando para os caras como é que é Sério, olha aí, ó É ele mesmo Vai para a Boema Nós vamos também Vou dar uma filmada a mais aí Olha lá Filma da Boema Vamos lá Ele mesmo Ele Olha aí Olha todo mundo aí Olha ele aqui também Olha ele aí Está todo mundo aí Vamos lá Deixa eu só evitar uma multa E... Eu estava falando do contra de editação Então tem uma curva lá que o filho falou assim É no 5 e 5 do vídeo 5 e 4 5 minutos e 4 Olha lá Dá novidade, hein? E... Então toma cuidado Ô filho, eu vou te falar Eu cheguei lá Já tomei um se liga no começo Porque estava uma e deu aqui E essa era uma sequência Que se você não traz No traço perto da faixa ali Ela tem um bumpzinho com água Que não tem contra de editação Que vai fazer milagre Rapaz Rapaz Eu espero que não, né? Mas... Então eu já estava no esquema, sabe? Eu já tinha me ligado ali E por isso que eu até deixei dois Estava frio É... Tinha alguns pontos úmidos ali Então eu falei Vou garantir O pneu já não estava aquela maravilha Mas está bom ainda Não está no TWI Então eu falei É aqui Vai ser desse jeito E está ótimo E deu para frio legal E tal Deu para pegar um Pokémon E gostei bastante do lugar Então... Foi isso Mas o propósito é Controle de tração Entende o ambiente E tal Está na dúvida Ficou meu cabreiro Deixa intermediário O importante também É que você saiba Que ele não faz milagre, né? Então sentou a mão Tal Pode ser que você Vai, né? Principalmente no 1000 Na 600 Vai segurar Mas mileta É... É complexo Ó, o nariz dele passa um pouco O capacete Então por isso que é melhor Nesse caso O articulado É... Bom... E aí... Nas 600 Por exemplo Controle de tração 1 Já vai ser suficiente Porém Existem E eu já vi Tombos Com o botão de tração ligado Tem dois blader meus Que caiu na segunda perna também Que estava no D1 Da 636 E caiu na segunda perna do S Então o que eu quero dizer para você Que o botão de tração Ele vai até a página 2 Se você não tiver noção Ele fizer isso aqui, ó Aí já era, entendeu? De meio de 60 Ficou assim E não sabe o que está fazendo Acabou, irmão A lona É o seu melhor destino E é isso Falando com a lona de tração E tal Estamos aqui nessa pegada gostosinha Divertindo Miserando o asfalto Com a minha scooter Né? E é isso Eu não sei que toda hora Vocês veem luz acesa do óleo Não tem nenhuma luz acesa do óleo Todo vídeo tem alguém que fala Olha luz acesa do óleo Não tem nada aceso Não tem Não tem Nunca teve Fale com isso E... Eu tenho demorado para fazer Na verdade tem muito tempo Que eu não faço Porque... Essas questões De ficar brincando Com as pessoas no facho Caraca Você está ligado, né? O mundo ele é um pouco dodói Sensível E... Eu fui um garoto Muito bolinador Naquela época O canal me curou Confesso que o canal Me deixou uma pessoa Não sei se melhor Mas... Me curou nessa parte Que eu sinto saudades Para ser sincero É... Eu sou um... Um... Sou uma alheia de humanos, né? Então eu gosto de... De apreciar a espécie E colocar alguns pontos Algumas características Que são mais ressaltadas Na prova E falar Puxa, olha que interessante Como o nariz do rapaz Por exemplo São características interessantes Que devem ser analisadas Se veio na pessoa Eu vou parar Se vocês querem passar Eu vou puxar para cá Que às vezes você está sem freio Eu estou ligado como é que é, né? Filho Aí você passa Aí acaba a etapa Acaba o vídeo Acaba tudo Aí sai no jornal Durvalcareco Caralho e tal Aí até entender o que aconteceu Eu matei alguém Então... É... Essas características As vantajadas que vem nas pessoas As características que vem mais... É... É... Na sua cara assim Pum... Eu acho que vem Para você poder notar Então se você não fala Não... Passa batido É por isso que eu acho Que é interessante Você falar essas coisas Entendeu? Sei lá Já não sei mais nada Também o que é É... É uma questão de opinião Não é, bicho? Vai misturando um pouco de voz Olha que escuta é forte Ele até me puxa as pernas Olha, putz Então vai... Vai... Vai sendo conforme... O delírio Né? O delírio Ele é legal Não está tão escuro para você Mas para mim já está parecendo Meia-noite sem lâmpada Porque essa viseira fumê Ela é... Um aspecto interessantíssimo Vão descer Você não foi Vão descer Eu quero me namorar E aí? Certo Bom... Nós temos uma grande ida Pela... Hum... Também não deu mais Oxe... Oi... Oi... Cuidado Ué... Essa calçada é nova, hein? Será que vai virar uma ciclovia? Já virou Só não está pintada de vermelhinho ainda E... Então é isso, filhos A questão de contratração Pô, fiz um vídeo de suspensão também Quero fazer na garagem Mas eu falei que aquele vídeo Tinha que dar 10 mil views Ninguém viu Esse vídeo aqui Deixei no card aqui em cima Assiste lá, pô Eu falo bastante De suspensão Um esquema bacana pra você entender Queria demonstrar na moto Mas eu não vou conseguir demonstrar Se você não... Não compreender, entendeu? É... Um tem que puxar o outro, né? Quer que eu vá na frente pra chegar Dá, irmão? Puxar comigo Porque... Vem com nós Eu vou abrir pra você Isso aqui é um quebra-gelo Às vezes o gelo está meio tenso Mas... Vamos lá Eu estou gravando Eu não posso evadir esse farol E não evaderia jamais também Bom... Então... Como vocês podem ver O cara tinha uma situação Engraçada ali Eu fui... Comprei meu arquivo Agora já foi Vou ter que fazer um... Bom... Vou ter que achar Um outro ser humano Com características Deixa eu ver aqui Ou é aqui Vamos ver Opa! Chegou! Olha ele aí! Eu ia falar que esse boneco Esse óculos É que essa jaqueta está errada Se fosse... Uma jaqueta Com uma camisa xadrez E aquela... Câmera da Nikon no pescoço É o verdadeiro turista Você está ligado O verdadeiro turista oriental É muito importante também notar isso Você vai descobrir Que os turistas orientais Eles... O aspecto É o boné assim Curvado O óculos A camisa xadrez E a câmera da Nikon Ou cânion Mas mais Nikon Nikon Bacana Rapaz! Vamos lá! Vamos ver isso aí! Opa! Invertido! Aê! Invertido que é divertido Aê! 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 É que eu vi no Fort Nine E ali O Lennon Mostrou essa técnica Eu achei fantástica Bacana! Usa, bicho! Gostou? Usa, né? Não! Porque é fantástico esse foto De eu vir para cá e vir para cá Olha que maravilhoso! É fantástico! O Fort Nine aprendeu Vendo os motoboys aqui O primeiro motoboy De desenvolver essa técnica Do... E aí já Entendeu? Você... Mano, eu quero ter um pelinho Desse fone No meu nariz Que parece uma mãozinha assim Para espirrar No pelo do nariz Sabe? Então é pelo com pelo O bagulho está sensacional Bom, eu gostaria muito De passar por aqui Não sei se você vai deixar Obrigado! Aqui é um radar... Um radar muito positivo Profissional Porque educa as pessoas A manterem a Velocidade correta E não passarem Certo? Porque você tem que ser Um cara responsável Do bicho No trânsito Você... Você... Quer passar E aí de repente Você põe os outros em risco Você não pode Tem que coitar Com essas Ferramentas De alta precisão Que educam vocês Não é para faturar dinheiro Jamais Não é feito para isso não Isso não Faturar dinheiro não É para educar É muito gratificante Né? Bom... Temos aqui três banheiras Paradas Essa maior banheira Essa aqui é uma jacuzzi É... Tem inclusive Ídolo Onde você pode se banhar Fazer um... Usar alguns sais minerais E... É... É... Esse é um Fiat, né? Ah... Bom... Ali também é um Fiat Então... Beleza... Eu vou abrir com uma ansiedade Eu não sou muito ansioso Eu quero ficar assim Mas não sou ansioso Isso é uma questão de... De tique Né? Não sou um tique E... E... Os motocas Os motocas do som Você já pegou? O cara para no farol e começa É... É... Aí o cara vai cantando Dá um tom aqui e tal E o cara vem... É... É da vai vai É motoca da vai vai O cara geralmente Ele vem fazendo... É bom também Vocês estão ligados Vocês gostam Tem muito estilo, né? Tem muito estilo O... A cidade urbana Ela traz Muito formato bacana Vamos por aqui agora Uma bela banheira, né? Essa... Chumbo ainda Vamos lá! Mais um pouquinho E você chega lá Todo mundo quer chegar lá Quem quer ser um milionário Tem... Tem... Tem mais radar aqui Tem radar e... Tem... Tem radar e pistolinha Tem uns pistola também Que pega É... Você entendeu, né? Filho? É... Tem radar e pistola Tem uns dois É... Os caras... É... Pega na pistolinha Opa! É... Muito obrigado Eeeee É... 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 Bom, vamos lá Valendo Estou aqui Cara tá escuro, hein? Hm... Vou ter que parar nesse foco também Vou aqui à sua frente vou parar Aqui hein? Caraca, ainda bem que está funcionando, se uma vez eu não desço aí, você passa a batida, o bicho vai embora, o ciclista é do Brasil, é ele mesmo, do Brasil, brasileiro, receba, grande ciclista de pedreiro, agora, vamos ver aqui uma coisa, um rapaz mais sério, um olho mais fechado, o cara estava do meu lado, ele fez um outro caminho, foi mais rápido que eu, você lembra, ele estava na minha frente, ele deixou passar, como ele fez, bicho, você é louco, ele foi faster, é que eu não vou para lá, senão eu ia perguntar para ele, Estamos aqui no Rio de Janeiro, para mais um vídeo, oh filhos, eu fiz um vídeo, também não sei qual vai na sequência, vai ser esse ou outro, me perguntaram a questão da GoPro, desse suporte aqui e tal, então eu mostrei um pouquinho, depois se vocês acharem interessante, eu ponho na moto também, eu mostro como que eu fiz na moto e tal, onde eu acho os melhores ângulos, essas coisas assim, entendeu? Entendeu? É isso filho, é, é muito gratificante poder andar de acordo com a recomendação, muito gostoso, isso aqui não tinha, faz tanto tempo que eu não passo aqui, que eu nem sabia mais se tinha ciclofaixa aqui, entendeu? E legal, vou pegar a bicicleta e vou pedalar aí, bicho, é uma coisa que eu gosto é de pedalar, cara, pedalar lá, não me convida para bergolar que eu vou, velho, eu gosto muito, a cara que eu vou fazer de 54, 54 é cubo rostafara inteiro, que mano que é, relaxes, bom hein, bom mesmo, um belo capacete, gostei, é, então, se o, se o Monchelli tivesse um desse na época, não precisava usar a balaclava para acordar o tufo, é, então, tem que, tem que analisar isso aí, bicho, tem que analisar, eu precisava desse final nesse vídeo, o luva de, é, ciclista de, 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 de pedreiro, é, cara, deixa eu ver um mesmo, um pouco de som, show, não sei se vai pegar legal, mas, mostra, mas que sincronia maravilhosa desses faróis, vai dar a pegar, eu ia falar, mano, é o mesmo cara, tá ligado, aí eu falei, tá perdido no bairro, né, não é possível, mas não é não, é isso aí, filhos, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like, compartilha, escreve aí embaixo, e aí depois eu vou gravando mais assunto de montinho, e pretendo fazer isso aqui como se fosse eu no quarto também, né, bater um papo com vocês, e algumas coisas, aqui vai ser mais zoeira e bate-papo, do jeito que tem que ser, são dois daltônicos, né, então você não pode desjulgar, quando você vê seu condiciono, é questão de daltônicos, são três agora, tem muita gente que é daltônica e você não sabe, e é isso aí, luva de ciclista de pedreiro, eu esqueço, do Brasil, menino bom, mas é isso, filhos, é nós, together, ao, aí,